A redatora para fazer a leitura da instrução normativa em segunda leitura. Instrução normativa da relatoria do conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Institui normas voltadas para a tramitação dos processos eletrônicos de prestação de contas, de governo e de gestão, a comunicação por meio eletrônico, assim como outras disposições. Passando ao horário do expediente, concedo a palavra ao Ministério Público, aos senhores conselheiros. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu queria fazer aqui inicialmente dois registros. O primeiro foi a celebração, no dia de ontem, do 13º aniversário da Escola de Contas Públicas e também do encerramento da galeria dos seus diretores, que é virtual, que é física. Inclusive, contou com a presença de vossa excelência e que eu aqui reitero o agradecimento, onde se fizeram presentes os ex-diretores, o gestal do Bolhões, o ex-diretor Zé Alfredo, o ex-diretor Zé de Mello e também com o atual diretor. Depois de palestra no auditório, foi cantar os parabéns no rol do tribunal. Em seguida, todos foram convidados ao encerramento da galeria física, hoje constante em nossa sala, na Escola de Contas Públicas. Queria também, excelência, fazer o registro da presença dos alunos de direito SESMAC, décimo período, Palmeira dos Índios, na visita técnica e corriqueira este tribunal, os quais foram convidados a assistir aqui a sessão plenária de hoje. Esses são os dois registros. Excelência, eu queria fazer aqui uma indagação ao Conselho Fernando Toledo, com relação a esse expediente que está sendo lido. É uma indagação e um pedido. O primeiro, excelência, é saber se o que está sendo desenvolvido é fruto de alguma parceira do tribunal de contas com algum outro tribunal nessa questão da informática, do melhoramento. se tem algum, como eu encontrei com a vossa excelência lá no TCS-Egipe, se há participação de algum tribunal ajudando nessa confecção do nosso futuro processo eletrônico, virtual, por assim dizer. É a primeira. Tá. Com a palavra, Conselheiro Fernando. Essa instrução normativa, Sr. Conselheiro, ela foi fruto de um estudo muito cuidadoso de toda a comissão, inclusive, norteada também pela instituição normativa do próprio TCU, com relação ao fluxo processual. Naturalmente, eu devo até informar a vossas excelências que esse processo é um processo novo para todos nós. Ele está, inclusive, na possibilidade de estar sujeito, me permito usar esse termo, há novas correções ao longo do fluxo processual. Nós poderemos encontrar algumas inconsistências quando o processo estiver efetivamente em tramitação. Nós buscamos, de toda sorte, Conselheiro Presidente, minimizar, tentar anteciparmos a todos esses problemas. Mas é possível que nós, ao longo da execução do processo, quando o poder estiver em tramitação, nós precisarmos ainda fazermos algum aperfeiçoamento no exercício dessa instituição normativa. Mas ela foi fruto, sim, da experiência que nós buscamos em outros tribunais, inclusive também com observância da instituição normativa que rege o fluxo processual do Tribunal de Contas da União. Então, de forma que foi muito cuidadoso, inclusive, com a participação de outros órgãos, de todos os diretores dos departamentos, da Faculdade, da Fazenda, todo o Ministério Público teve uma participação decisiva na confecção desse documento, como também os auditores tiveram a oportunidade de nos emprestar as suas experiências com relação a esse fluxo processual. Mas é, sim, fluxo de um entendimento, entre outros tribunais. Sr. Conselheiro, eu gostaria de fazer um pedido, e aqui eu quero até ousar falar em nome dos senhores também, porque nós não somos especialistas nessa parte da informática, da estruturação do sistema em si. Foi apresentado aqui uma vez que o sistema faria isso, faria aquilo. Eu sinto necessidade, assim, de, se fosse possível, antes de nós aprovarmos essa resolução, se é possível mostrar para nós, assim, um fluxo, entrando um processo, entrando aonde que ele é recebido, daí em diante, se for uma prestação de contas. Assim, pelo menos, nós temos uma ideia do começo, meio e fim, se essa é a possibilidade. Solicitei da comissão que preparasse um projeto piloto para a apresentação. Nós estamos verificando esse processo, se eu conseguir, de uma reunião ainda da comissão, nessa próxima quarta-feira, amanhã, já para preparar essa apresentação para a vossa excelência, aqui no pleno, onde achar conveniente. Eu acredito que aqui mesmo, convocando-se a presidência a se permitir, uma reunião administrativa, para que nós possamos, então, apresentar esse fluxo processual da prestação de contas. Perfeito. É o que nós estamos trabalhando, no fluxo das prestações de contas. Perfeito. Eu agradeço, senhor conselheiro. Senhor conselheiro, eu queria também fazer aqui um comunicado, que a Escola de Contas, em contato com o TCE Bahia, ele trouxe um pessoal para dividir experiências, para dar um curso voltado especificamente para os servidores dos gabinetes, até para que, no futuro, possamos ter, vamos dizer assim, uma prática constante e parecida, para que os relatórios, as situações não fiquem tão diferentes. Então, foi uma solicitação que nós fizemos, e o objetivo é esse, e hoje, a partir de uma e meia até cinco e meia, será feito aqui, esse curso, aqui é no auditório ou no centro de treinamento? No centro de treinamento. Assim como também, amanhã, das oito e meia às doze e meia, e de uma e meia às cinco e meia, com os técnicos do TCE Bahia, Gabriel Moreira e Augusto Nascimento. Eu gostaria de contar com a colaboração dos senhores, para que enviem os servidores do gabinete, para que eu acho que vai ser profícuo para nós, para a nossa atuação aqui no tribunal. E aqui falo gabinete, e entendo, e aqui também o Ministério Público de Contas, e o gabinete dos conselheiros substituídos também, certo? São todos convidados para esse curso. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade, a palavra continua factada, com a palavra, conselheira substituta a doutora Raquel. Eu gostaria, presidente, só para esclarecer um pouco mais esse curso que o conselheiro Anselmo está se referindo, que foi, na verdade, uma sugestão, conversa que eu tive com o presidente, e que, na verdade, foi fruto de, inclusive, demandas dos próprios conselheiros, da dificuldade dos servidores, dos assessores dentro dos gabinetes, poderem fazer uma análise dos processos de prestação de contas e elaborarem votos. Ou seja, a maioria, eu creio, que é da área de direito, mas a prestação de contas envolve muita contabilidade também. Então, havia uma certa dificuldade e existem algumas prestações de contas que têm parecido a auditoria, existem outras que não têm, existem as que têm parecido o Ministério Público. E aí, a dificuldade era que, dentro dos gabinetes, faltava, digamos assim, esse treinamento para que os assessores pudessem ter autonomia para pegar um relatório da diretoria e fazer. Então, eu acho que, realmente, é importantíssimo que haja participação de todos os gabinetes para que a gente comece a minimizar esse tipo de problema que existe aqui dentro. A auditoria, eu não sei se... A partir de hoje, 1h30 até 5h30 e amanhã, de 8h30 às 12h30 e de 1h30 até 5h30. Com o tema prestação de contas. É, prestação de contas, análise, elaboração de relatórios, algumas coisas pontuais, procedimentos de consultas, até uma ideia que está sendo aqui colocada de nós, aqui no futuro, termos mesmo a nossa jurisprudência, os nossos precedentes, devido a nova dialética processual instalada. Bom, não é, senhor? Só uma dúvida, se eu concederam. Esse curso é o mesmo módulo nos três horários que o senhor está falando, porque eu acredito que não modifica o tema, não, de hoje para amanhã. Não, a ideia é o conhecimento abrangente da... Então, o mesmo curso vai ser feito de hoje até hoje, de 1h30 até 6h30. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, sim. É para dividir os gabinetes para que todos possam ter a escolha do horário. Não, são todos juntos. O curso é contínuo. É continuação. É contínuo. Ah, contínuo. Está certo. Ele inteiro é de hoje até o final de amanhã. Até amanhã. Amanhã à tarde. Eu gostaria de registrar a satisfação, a nossa satisfação com a presença dos acadêmicos de direito do Sesmac Palmeira dos Índios. Gosto sempre de registrar quando nós, aqui o tribunal, os recebe e, sendo do Sesmac, gosto de registrar que a minha formação superior é em direito pelo Sesmac. Já faz algum tempo, mas eu fico muito satisfeita, muito feliz de recebê-los e, em especial, a escola está tendo esse intercâmbio, na verdade, com o Centro de Estudo Superior para que os acadêmicos de direito, que são, sem dúvida alguma, excelências em formação de opinião, importantes para a divulgação da função tribunal de contas, do controle externo, que, infelizmente, ainda não é tão divulgada e difundida quanto necessária que seja. E esse contato dos senhores aqui, das senhoras, com o nosso tribunal é de uma importância muito grande e nos traz uma satisfação imensa e esse registro que nós fazemos é para que deixe claro e sirva até como um pedido que o que os senhores puderam observar aqui, puderam colher de informação aqui sobre o que seja a função tribunal de contas, seja divulgado da melhor forma, sempre que puderem. É um apelo que nós fazemos, porque a necessidade de que o cidadão brasileiro, não apenas o alagoano, conheça o que seja o controle externo. E, certamente, se as pessoas tiverem o contato e a notícia do tribunal de contas, através de pessoas com as qualificações que, certamente, tanto os senhores quanto as senhoras possuem, será de uma importância muito grande, será muito importante para nós. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Passamos agora à ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público, eu tenho a relatar, neste momento, três, quatro, quatro contratos, tratam os presentes processos sob pregões presenciais, com vistos à assinatura de atas de registro de preços, todos realizados pela Prefeitura Municipal de Junqueira. Então, vou relencar os três, esses três processos. o primeiro é o processo TC 7878, de 2015, pregão presencial número 006, de 2014, que teve como objeto fornecimento de material de limpeza hospitalar, dando origem à ata de registro de preços número 007, de 2014, celebrado com a empresa RC, RC Medical, Comércio e Serviço Limitada. O seu valor global foi de 526.127 reais. O segundo processo TC, número 11666, de 2014, também é um pregão presencial, número 036, de 2013, que teve como objeto fornecimento de materiais de informática, dando origem à ata de registro de preços número 049, de 2013, celebrado com a empresa NetWord, Comércio e Serviços Limitados, Comércio e Serviços de Informática Limitada, com o valor global de 11.290 reais. Tenho também o processo TC 2062, de 2014, pregão presencial número 027, de 2013, que teve como objeto fornecimento de veículos, tipo passeio, dando origem à ata de registro de preços número 042, de 2013, celebrado com a empresa Radar Revenda de Automóveis, Arapiraca Limitada. O seu valor global foi de 84 mil reais. E, por último, o processo TC 7882, de 2015, um pregão presencial número 023, de 2014, que teve como objeto fornecimento de carnes, dando origem à ata de registro de preços número 041, de 2014, celebrado com a empresa Cícero Lima Santos Filho, e o seu valor global foi de 73 mil reais. 1.125 reais. Os processos tiveram seus trâmites normais nesta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas, através dos pareceres, opinou pela regularidade. Em toda a instrução processual, os órgãos técnicos desta Corte não apontaram qualquer anormalidade existente nos processos em apreço. Nas atas de registro de preços, em análise, estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Antes exposto, diante do Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, utilizando as atribuições a mim concedidas, e conflucro no artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade dos termos em análise na forma e para fins de direito, observando que, a qualquer tempo, poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. é assim como pode, senhora presidente. Uma palavra ao Ministério Público. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pela regularidade dos contratos. Em discussão, os contratos, os processos. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Conselheiro substituto, doutor Alberto. Também acompanho a relatora, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, tenho agora, neste momento, também o processo TC número 4871 de 2014. É uma decisão simples. Trata o presente processo protocolado nesta Corte de Contas em data de 29 de abril de 2014, sob a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia, exercício econômico-financeiro de 2013, gestão do senhor prefeito James Marlan Ferreira Barbosa, objetivando a análise e conferência dos dados apresentados. Consequência da análise da referida prestação de contas realizada pelos técnicos de tribunal, foi expedido o relatório Afrodefafon, número 6 de 2016, em data de 23 de dezembro de 2015, e o parecer número 62 de 2016, da auditoria, reservado pelo Gabinete dos Auditores, bem como o parecer 1661 de 2016, este do Ministério Público de Contas, que veio a concluir pela necessidade de notificação do citado gestor para se manifestar sobre as irregularidades apontadas na documentação em análise. Esse é um breve relatório. Já passo ao voto, senhora presidente. Diante do exposto, utilizando atribuições constitucionais e infraconstitucionais, também atribuídas, fundamentadas na lei orgânica 5.604,94, em seu artigo 40, segundo do regimento interno, decido, de forma preliminar, atendendo ao julgamento definitivo antecedendo o julgamento definitivo pela citação do senhor James Marlan Ferreira Barbosa, gestor da Prefeitura Municipal de Limúria de Anadia, para que apresente, nos termos do artigo 55 da Constituição Federal, no prazo de 15 dias, contados a partir da data de aviso de recebimento. Então, seria apenas o prazo para a manifestação do gestor. Com a palavra, o Ministério Público. Sra. Presidente, o Ministério Público opina no mesmo sentido da decisão proferida pela conselheira Maria Cleide. Em discussão, processo. Com a palavra, conselheiro, no substituto do Alberto. Pois, interessa, conselheira Maria Cleide. Eu acho que o parecer do que eu estou, se não me engano, é meu, né? Eu queria confirmar com a senhora, por favor. para saber se eu, acho que eu teria impedido de votar nesse caso. Aquele caso do... Né? Eu tenho que... Essa aqui é só para dar no prato para a defesa, né? O senhor Alberto Pires. Tá, obrigado. Continuando a discussão. Em votação, conselheiro Anselmo. Acompanhe a relatora, pelo contraditório, excelência. Conselheiro Fernando. Eu acompanho a relatora, realmente, o Tarra, a Tepaé. Geralmente, essa dirigência tem sido feita de forma monocrática para aqueles... Acompanhe a relatora, conselheira, substituição, doutora Raquel. Doutor Alberto, está em... Abrovado. Da mesma forma, também tem o processo TC 6675, de 2013. Trata o presente processo sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mar Vermelho, exercício econômico-financeiro de 2012, gestão da prefeita Quitéria Berto do Nascimento, tendo sido protocolada neste Tribunal de Contas em data de 8 de maio de 2013. Remetidos os autos à diretoria técnica deste Tribunal, para análise e emissão de relatório, após o prévio exame da Defafon, observou-se que não foram encaminhados a esta Casa a lei orçamentária anual, relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária e de todos os exercícios financeiros de 2012. Hora em análise. Em face da ocorrência, acima mencionada, a Defafon entendeu que os autos deveriam ser diligenciados àquela prefeitura, para que os devidos esclarecimentos e, consequente, envios referidos documentos a esta Porta de Contas. Então, no mesmo entendimento, estou dando o prazo de 15 dias para a manifestação da cidade de gestão. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público apena no mesmo sentido, a senhora. Em discussão, o processo. Senhora, por gentileza, eu tenho impressão que também nesse processo, conselha Maria Cleide, por favor, só tirar dúvida se eu atuei aí na comparecência. Obrigada. 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 Eu acho que esse está tendo a aparecer na auditoria. Estou confirmando aqui. Não está. Obrigada. Conselheiros, foi feita diligência e não foi respondida. Então, dando um prazo de cinco dias, mais cinco dias para que ele responda essa diligência, essa documentação aqui que não foi enviada. É apenas, se não, ainda não foi a auditoria. Está certo. Obrigado. Conselheira Cleide. Conselheira, é só dando mais cinco dias ou aplicando muito para o seu cumprimento da diligência? Ainda não. Ainda estou dando mais um prazo de cinco dias apenas para que ele, como foi dado essa diligência que foi feita já tem algum tempo, até para, né, para rememorar. E aí, depois disso, eu vou aplicar a multa e ver o sancionamento, caso não seja respondido. tem também um procedimento que não tem um 2GF, não é isso? E o outro procedimento que é uma potência nossa é processar e ligar. Aquele que pune com 30% do salário anual, viu? é só para o efeito de argumentação. Passamos a votação. Passamos a votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro substituto, a doutora Raquel. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Aprovado. Tenho também mais o último processo. Conselheiros e conselheiras, senhora presidente. O processo TC 6167, de 2012. Trata o presente processo protocolado neste Tribunal de Contas em data de 30 de abril de 2012 sobre prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pindoba. Exercício financeiro de 2011. Gestão do prefeito senhor Francisco de Oliveira Silva. Objetivando a análise de conferência dos dados apresentados. Consequência da análise da referida à prestação de contas realizada pelos técnicos deste tribunal, foi expedido o relatório Afro-de-Fafon, número 7 e 8 de 2014, em data de 7 de maio de 2014, bem como o parecer de número 24 de 2016, da auditoria, exalado pelo Gabinete dos Auditores, que veio a concluir pela necessidade de notificações do citado gestor para se manifestar sobre as irregularidades apontadas na documentação em análise. Passo o meu voto diante do exposto, utilizando as atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas. eu venho aqui dar um prazo de 15 dias, contados a partir da data de aviso de recebimento, se assim entender capível e as explicações defesas sobre as informações constantes no relatório de auditoria Afro-de-Fafon e bem como do parecer dos auditores acima mencionados. Que a presente citação seja acompanhada de cobertos do relatório do parecer citados e que se encontram dispostos no presente exalto. É assim como o senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, eu opino no mesmo sentido da decisão prolatada pela conselheira Amalia Pelleira. Em discussão o processo em votação o conselheiro Anselmo. Compenho relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Compenho relator. Conselheira doutora Raquel. Compenho. Doutor Alberto. Também acompanho relator, presidente. Aprovado. A senhora presidente tem mais profetas para esta sessão. Obrigada. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, do estimento do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, especialmente neste plenário. Excelência, eu queria primeiramente aqui, nos meus processos todos estão aqui, eu vou relatá-los, mas eu queria um tempinho para corrigir a questão da página, que como tem um acórdão, o acórdão está contando com o número de página, não é correto, não é o voto. Aí é só essa observação, deixa eu peço até para me assessorir, me ladear aqui, para, nos processos, a gente fazer essa alteração. Excelência, primeiramente, processo 12.689, de 2016, testação de contas do exercício financeiro de 2004, aqui, da emenda, para defesa contraditória, pedido de prorrogação de prazo, nós defendemos o plenário. Na verdade, o gestor do Instituto de Previdência do Estado de Alagoas e Pazeal, ele deveria ter sido notificado. E até, nos autos, no processo, não consta nenhum momento que assim o foi. dessa forma, não me resta outra possibilidade de não, novamente, notificá-lo para que conste aqui essa situação. Aliás, aqui, no caso, ele se antecipou e pediu prorrogação de prazo, mesmo sem constar no nosso notificação. Assim como eu não tenho prazo para, não tenho referencial para ver se o prazo foi obedecido, eu tenho até uma expressão mais favorável, contraditória para a defesa, que assim, eu defero o peito por mais que ele diz, informando, da publicação desta decisão, e não mais do recebimento do instrumento. Aí, dessa forma, é o meu voto concedendo o prazo. E o processo está vindo aqui, excelência. Eu sei que o senhor Fernando, e é fato, podia ser feito monocraticamente, mas, em razão da situação que deveria ser já feita pela presidência da casa não foi, é importante dividir essa informação com todos aqui, até para não ficar uma coisa voltada apenas ao gabinete. É como um voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, eu também, eu opino também no mesmo sentido do voto prolatado pelo conselheiro de voto pro conselho. Em discussão, processo. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira substituta, doutora Raquel. Acompanho o relator também. Conselheira substituta, doutor Alberto. Da mesma forma, presidente, acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, da minha presidência. Aprovado. Senhora senhora presidente, tem um processo 2657 de 2014, que é um processo do Ministério Público do Estado de Alagoas, processo administrativo 4044 de 2014, resultante de um programa eletrônico número 25 de 2013, nota de registro de pressão de 2014, observanças de termos legais. É a que nós trazemos pela anotação e registro. Aqui é um contrato firmado com o Ministério Público do Estado de Alagoas e item de indústria e comércio de carimbo limitada no valor de 26.600 reais, arredondando. O processo se encontra totalmente instruído. O Ministério Público oferecer a parecer número 4182 de 2016, opinando pela regularidade da ata de registro de preço e os documentos específicos da legislação que é formalesa estão todos aqui apresentados, de acordo com o artigo 27 do Estatuto do Estatório Nacional e também com a lei do pregão. Assim, Excelências, eu, mediante as manifestações e os documentos constantes nos autos, eu trago, trazemos votos para que este pleno, entendendo, julgue regular, procedência ao registro e anotação do referido procedimento expediente. Excelência. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, opinamos pela regularidade. Em discussão, processo. Em votação, Conselheiro Fernando. Acompanheu o relator, senhora Presidente. Conselheira Substituta, doutora Raquel. Com o relator. Conselheiro Substituto, doutor Alberto. Também acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanheu o relator, presidente. Aprovado. Excelência, o processo 5310 de 2015 é uma decisão simples que também poderia ser feito monopraticamente, mas como o processo já veio a pleno, é prática nossa, trazê-lo, embora nesta desta forma. É testação de contas, né, do gestor, secretário do Estado da Articulação Social, exercício financeiro de 2014, em que houve, Excelência, uma notificação equivocada em 2015, e assim tivemos que refazer, através do nosso gabinete, em 31 de março, de 2016. A mesma foi recebida em 14 de abril de 2016, e se pesquisando no sistema SIN, deste tribunal, a não ser que tenha aquele famigerado, aquela famigerada juntada eletrônica, pelo SIM, aqui, depois da pesquisa, não encontramos nenhuma manifestação do gestor a respeito. Assim, a prática nossa é aplicar aquela multapeso de 50, o pifalso por descontamento de diligência ao gestor, informando que isso não o autoriza ou não deixa a salvo de mandar a documentação obrigatória exigida. Tudo isso na forma dos artigos 45 seguintes de nossa lei orgânica. Informar o gestor, como já disse aqui, o pagamento da multa, não estará desencubido do encaminhamento no prazo de cinco dias da publicação desta decisão sobre pena de reincidência ou contumacia de nova sanção. Certificá-lo para que, depois do trânsito, tenha julgado esta decisão, precisamente no prazo de 15 dias, conforme a lei que rege de funcontas proceda ao recolhimento da multa, se não fazendo o processo, poderá ser encaminhada a PGE para competente ação de execução e ou enviada a protesto. Remeteu o processo a funcontas para o cumprimento desta liberação, inclusive, da cientificação do gestor da publicidade à decisão, conforme a lei 7.300 de 2011, evoluiu os autos ao gabinete do relator para acompanhamento do pagamento da multa, e outras situações que se fizerem necessárias. Senhora Presidente, nosso voto. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, eu opino no mesmo sentido do encaminhamento proposto pelo Conselheiro Samo Brito. Em discussão, o processo. Em votação, Conselheiro Fernando. Conselheiro, substituto do doutor Alberto. Também acompanho o relator. Conselheiro Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado. Senhora Presidente, eu tenho aqui devolução de dois processos voto-vista da senhora Raquel e tenho também de vossa excelência. Eu poderia até falar de vossa excelência, porque não teria problema da senhora colocar a presidência com o senhor Maria Cleide, mas eu quero só adiantar que aqui eu trago uma questão preliminar, que nesse processo, é aquele processo sobre o do décimo, que a senhora é relator original, e que na verdade aqui eu peço apenas uma diligência interna, ouvir o gabinete dos auditores. Vossa excelência, concordarem, se não concordarem, eu também trago aqui já o meu voto de mérito. é basicamente isso. Processo 1073 de 2015. Representação Ministério Público de Contas, município de São José da Laje, exercício financeiro de 2015, indícios de irregularidades e ilegalidades quanto a repasse de recursos do Poder Legislativo pelo Poder Executivo a título de Duodécimo, valores inferiores ao devido, seria esse o indício. Possível inobservância também do artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, aí aqui defesa prévia apresentada pelo representado, manifestação do Ministério Público de Contas pelo não acolhimento justificativo, questão preliminar, convenção do fito de inteligência para ouvir o gabinete dos auditores. Nesses termos, basicamente, a nossa emenda. não é uma matéria decisória nada. Não é uma matéria decisória, nada. Conselheiro, pode ser, eu, conselheira Maria que ele me substitui e coloque, porque eu não posso... A senhora vai relatar. Vou. A intenção é relatar, a senhora me concedeu a parte e relata esse processo. Perfeito. Trago, então, excelência, dois votos da conselheira Ana Raquel. São os processos 28, 40, de 2015 e 30, 77, de 2015. Aqui, teve participação, são sete, sete laudas, das cinco. Quando vocês têm, eu gostaria de explicar. A conselheira Ana Raquel, no voto, entendeu não aplicar-se multa ao gestor do fundo especial da Procuradoria-Geral do município de Machado Leodoro. Tem aqui a sigla. Inclusive, que é embasada nas razões do Ministério Público. Aí, nesse caso, eu pedi visto e, acredito em sentido da prova originária, nos fundamentos, aqui, coloque em parte que o próprio fundo reconhece a obrigação de prestar contas ao tribunal. Que, mesmo ele tendo sido diligente, formado uma comissão para verificar a natureza jurídica desse fundo ou se tinha personalidade jurídica, isso não faz com que ele não seja obrigado a prestar contas. E aqui, para não ler sem motivador, vou citar duas situações apenas. Porque, se fosse assim, o próprio fundo, com contas do tribunal, não prestaria contas. E presta. O próprio fundo do Estado, da Procuradoria, presta contas. Do Poder Judiciário, presta contas. Do Ministério Público, presta contas. A natureza jurídica, a mesma. Sem falar nisso, excelência, nós temos aqui uma consulta, que justamente uma consulta feita pela gestora do município de Cajueira, no processo 42, 16 de 2015, que realmente regulamenta isso. Que isso não faz com que eles possam se desincumbir do trabalho ou da obrigação de prestar contas. Nesse sentido, eu dissentindo da relatora, voto no sentido que sim, a multa deveria ser aplicada. Nesse sentido, basicamente. A conselha originária que não, e eu aqui, que pelas razões aqui, por mim, declinado. Uma palavra para a conselheira. Uma palavra para a conselheira. Conselheira, antes de iniciar a sessão, a gente discutiu aqui sobre esse processo, e, na verdade, que foi uma má interpretação nossa com relação à própria manifestação do gestor e do Ministério Público de Contas. Então, na verdade, embora o Ministério Público de Contas tenha se manifestado pelo não acolhimento da multa, de fato, o próprio gestor assume que, inclusive, passou a prestar contas porque, do estudo, houve o entendimento de que deve prestar contas e não o contrário. Então, a conselheira me mostrou e eu acolho, quer dizer, voto, com o voto do conselheiro Aselmo, ou seja, eu acolho o voto dele. Isso, senhor conselheiro. Uma questão de esclarecimento para uma dúvida pessoal, porque aproveitando uma oportunidade até rica para que a gente possa melhor distribuir. O conselheiro fez referência aos fundos específicos, o Fundo Contas, o Fundo Júris, enfim, outros desses fundos que, na verdade, esses fundos têm arrecadação financeira. Eles são gestores de recursos referentes no nosso caso a sanções, no caso do Fundo Júris, enfim, recursos que ingressam nesses fundos e eles têm, naturalmente, despesas sobre eles e a obrigatoriedade da prestação de contas. esse fundo específico ele é arrecadador também ou ou apenas ele trabalha com o próprio do Adésimo dele, qualquer coisa assim, se fosse o caso, se fosse o conhecimento. Vou fazer um paralelo que deixei de citar um, mas mostrando os autos. É o próprio fundo da PGE, o próprio fundo da Prefeitura de Maceió. É a mesma atriz jurídica. Então, eles teriam que prestar contas, se o senhor está entendendo. Por exemplo, a PGE, o gestor é o próprio secretário, que hoje tem o Estado secretário. Tanto ele presta contas da PGE como do fundo da PGE. Ele recebe recursos específicos. Exatamente. É como no caso nosso. O tribunal presta contas, inclusive, o nosso fundo contas também é um juricionado tem a prestação de contas independente. É nesse sentido. É a nossa jurídica mesmo. Entendi. Basicamente isso. Entendi. Além da questão de nossa consulta, que pela dialética hoje aqui instalada, processual, é um precedente até com força, vamos dizer assim, obrigatória. E se fôssemos, aí teríamos que rediscutir até porque não estamos aplicando a consulta, já que é aprovada pelo pleno. Nesse sentido, senhor conselheiro, senhora presidente. Encerrada a discussão, passamos a votação do conselheiro Fernando. Acompanho o voto do conselheiro. Conselheira substituta, doutora Raquel, doutor Alberto. Também acompanho o voto revisor. Conselheira Maria Clili. Acompanho também o voto revisor, senhora conselheira. Aprovado. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Só está faltando o voto que a senhora é relatora originária, e eu queria retirar de pauta os processos 12.343 de 2016. 12.342 de 2016. É aquela questão das contas do gestor da Assembleia, que a senhora está de pauta ou não? Eu quero adiar a sessão da quinta-feira. E também, Excelência, o processo 11.779 de 2015. E a razão é uma só. Aqui não há qualquer problema, inclusive o registro de um termo aditivo. Só que eu fui pesquisar o contrato original, originário, e, pelo sim, ele não me devolvia uma consulta que o processo tenha ido para o pleno e sido anotado. Então, eu tenho uma dificuldade de anotar um termo aditivo sem termos ainda a ferida legalidade do contrato principal. Aí, nesse sentido, eu tiro para ter certeza dessa verificação e até, assim como procedimento nosso, buscarei ver onde está o originário, para buscar, até para ver se realmente eu sou relator do originário, buscarmos esse estudo da legalidade e, em seguida, até trazer os dois conjuntamente. é um sentido que eu trago. Estou utilizando a justificativa para retirar de pauta desse processo, nesse sentido. Sem mais processos, então, conselheiro? Só resta aquele... Sim. Sem mais, Excelência. Pela ordem para relatar, conselheiro Fernando. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores conselheiros do Instituto, sobre o Ministério Público, eu trago, senhora conselheira, alguns processos de sancionamento que farei comumente, como faço em lista. Esses primeiros processos, senhora Presidente, o processo número 13, 388, de 2014, do município de Colônia de Leopoldina e os demais referentes ao município de Colônia de Leopoldina, é do Fundo Municipal de Saúde, cujo a responsável é a senhora Andréa Carla Melo Loureiro de Siqueira, na aplicação de multa pelo não envio da primeira remessa do SICAPO, de 2014. E ele não evoluiu ao Ministério Público, porque não houve defesa da gestora. Também no processo 15.332, de 2014, novamente a mesma gestora, pelo não envio da quarta remessa do SICAPO, de 2013. No processo terceiro de número 85.56, de 2014, a mesma gestora do Fundo Municipal, a multa pela falta de remessa, da terceira remessa SICAPO, de 2013, perdão, todas do Fundo Municipal de Saúde, como também no processo terceiro de número 16.657, de 2014, a multa se dá pelo não envio da quinta remessa SICAPO, de 2013. Já no processo de número 47.59, de 2014, o município de Passo de Camaragibe, é o senhor Marcos Bonfim Alves, presidente, na época, da Câmara Municipal daquele município, pelo não envio da segunda remessa SICAPO, de 2013. No processo terceiro de número 12.036, de 2012, o município é de Água Branca, ao ex-gestor José Rodrigues Gomes, pelo não envio de um contrato celebrado com a empresa Arapiraca Diesel. Esse contrato não foi enviado e nós aplicamos a multa. E no processo terceiro de número 47.57, de 2014, esse do município de Flecheiras, responsável José Rosalvo Lopes Pereira Filho, pelo não envio da segunda remessa SICAPO, de 2013. E, senhora presidente, eu devo dizer que está pautado também, de sancionamento, o processo 71.37, de 2014. Esse processo, ele não tem sanção, porque ele está anexado, ele é o mesmo processo, o mesmo conteúdo do processo 47.57. Portanto, eles estão apensos, nós apensamos os dois e aplicamos a única multa para os dois casos. Todos os processos tiveram a sua tramitação regimental legal, nós aplicamos a multa do seu patamar mínimo e, em caso sendo de 100 opfares, em caso sendo aprovado por esse pleno, que ele tenha a sua sequência regulamentar normal de formar o gestor e, em caso de não atendimento, que ele seja encaminhado à procuradoria para a sua execução e a sua judicial. Você como vota, senhora presidente? Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Em discussão aos processos, em votação, conselheira substituta, doutora Raquel. Conselheira substituta, doutor Alberto. Acompanho o relator também, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. De acordo com a palavra, o senhor presidente. Aprovados. Senhora presidente, trago também para relatar o processo terceiro número 26-42-2014 do município de Colônia, Leopoldina, responsável, senhora Paula Rocha. Trata-se de um contrato administrativo no município de Colônia, que realizou o pregão presencial com registro de preço para futuras aquisições e material permanente, visando a manutenção das atividades das secretarias municipais. Esse processo foi instruído, do qual destaco a edição do pregão, documento de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, proposta comercial, pareceres jurídicos, homologação e a ata do registro de preço. Esse processo se deu em lotes, senhor presidente, com a empresa comercial Colombo Limitada. No primeiro lote, a contratação foi de um valor de 295 mil reais, no segundo lote, 288 mil reais, o terceiro lote de 1 milhão 226 mil 768 reais, o quarto lote, no valor de 158 mil reais, o quinto lote, no valor de 35 mil e 500 reais, o sexto lote, no valor de 110 mil reais, o sétimo lote, no valor de 19 mil e 800 reais, o oitavo lote, no valor de 75 mil e 880 reais, e o nono lote, no valor de 28 mil e 450 reais, totalizando toda a aquisição, no valor de 2 mil e 237 mil e 398 reais. Esse processo, senhor presidente, tramitou pelo Ministério Público, que teve o parecer ministerial de número 3538 de 2016, da 4ª Procuradoria, e ele foi revestido de toda a sua legalidade formal, que nós votamos, senhor presidente, diante de todo o exposto dos autos do STC, em que figura como interessado o município, como disse, de Colônia de Opodina, representado por sua prefeita Paula Rocha, e a empresa comercial Colômbia Limitada, representado pelo senhor Gilvão Oliveira Santos Luz, votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno desta Corte de Contas, no sentido de declarar regular o presente processo administrativo para anotar e registrar o pregão presencial de número 24 de 2013. Assim como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina pela regularidade. Em discussão, processo. Em votação, conselheira substitutora, doutora Raquel. Conselheira substitutora, doutora Alberto. Conselheira, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira Anselmo. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão, não tenho mais processo a relatar. Pela ordem para relatar, conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora presidente. Eu solicito a conselheira Maria Cleide que me substitua, porque eu tenho necessidade de me ausentar por mais cinco minutos. para relatar, conselheira substitutora, doutora Raquel. Senhora presidente, senhores conselheiros, doutor Ministério Público de Contas, tenho para relatar apenas processos do FUNContas, descumprimento de obrigação de final de contas. Primeiro pela aplicação da multa, que tem uns que são pelo afastamento da multa. O processo TC 13.880 de 2012, que trata do não envio do contrato com a empresa SL Comércio e Representações de Materiais de Construção e Serviços Limitada. O responsável, senhor José Luciano Barbosa da Silva, prefeito do município de Arapiraca, em 2011. O TC 2.607 de 2013, que trata do não envio pelo prefeito do município de Lagoa da Canoa, senhor Jair Lira Soares, não envio do contrato 2 de 2012 com a empresa Ocula Comercial Limitada. O processo TC 14.191 de 2014, trata do não envio da primeira remessa do SICAP de 2014, tendo como responsável a senhora Josafa Ferreira Campos, gestora do Fundo Municipal de Educação de Santana Mundau. TC 14.202 de 2014, trata do não envio da primeira remessa do SICAP de 2014, pelo senhor José Simval Clemente da Silva, gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel dos Campos. TC 16.244 de 2016, trata do não envio da terceira remessa do SICAP de 2012, pela senhora Maria do Socorro Cardoso Ferro, prefeita do município de Minador do Negrão. O processo TC 11.046 de 2014, trata do não envio da prestação de contas de 2013, pelo senhor Antônio da Luz Calazano, gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de União dos Palmares. TC 7.820 de 2015, trata do não envio da quarta remessa do SICAP de 2014, pelo senhor Rafael Wong, de Paula Freitas, gestor da Secretaria Municipal de Proteção do Meio Ambiente de Maceió, no exercício de 2014. Em todos esses processos, houve a citação do responsável e a manifestação, a defesa, e nenhum dos argumentos foram suficientes para sanar irregularidade. Houve também a manifestação do Ministério Público de Contas pela aplicação da multa, e é, nesse sentido, o meu voto em todos esses processos, pela aplicação da multa de 101 FAUS, pela cientificação do inteiro teor das decisões aos responsáveis para proceder no prazo máximo de 15 dias ao pagamento da multa, a crédito do FUN Contas, e alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação ao PGE para posterior ajustamento à competição da execução, e cientificar a direção do FUN Contas para o cumprimento destas deliberações. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa nos processos relatados pela conselheira Ana Raquel. Em discussão, os processos relatados. Em votação, o conselheiro Alberto Pires. Acompanho a relator, senhora Presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho a relator, senhora Presidente. Conselheiro Fernando Toledo. Com a relator, senhora Presidente. Aprovados. Continuou com a palavra a conselheira. Os outros processos são todos pelo afastamento da multa. São os processos TC 2170 de 2013, que trata do envio fora do prazo do contrato com a empresa Siná Comércio e Serviços Limitada pelo senhor José Luciano Barbosa da Silva, prefeito do município de Arapiraca. O processo TC 2168 de 2013, que trata do não envio do contrato com a empresa Casa Militar Limitada, também pelo senhor José Luciano Barbosa da Silva, prefeito do município de Arapiraca. E o processo TC 111088 de 2014, que trata do não envio da prestação de contas de 2013, na verdade, não envio fora do prazo, do senhor Carlos Alfredo Ferro Sá, gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Miguel dos Campos, no exercício de 2013. Todos os gestores foram citados para se manifestar e, nas suas defesas, eles demonstraram que, na verdade, que eles deram entrada dentro do prazo legal. O que ocorreu é que, dentro do protocolo, eles foram autuados eletronicamente em data posterior à entrada do processo. Então, o gestor, ele tem o carimbo manual do protocolo, da data de entrada, mas o carimbo eletrônico e a tramitação dentro do sistema, ele está com outra data. Então, inclusive, nesses processos, o Ministério Público, em dois deles, opinou pelo acolhimento da defesa e um deles pelo não acolhimento da defesa. Só que é o mesmo processo administrativo, na verdade. Eu acho que houve um equívoco lá no Ministério Público de Contas, porque até o documento é o mesmo. Mas, em todos eles, foi demonstrado que eles deram entrada dentro do prazo. Então, o meu voto é decidido afastar a aplicação da multa. Nesses processos. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, eu opino pelo afastamento da multa em todos os processos relatados. E eu quero também retirar de pauta, senhora Presidente, os processos TC 15.802 de 2009 e 17.063 de 2012, porque, embora eles já estivessem prontos, quando a gente foi numerar as páginas para trazer, a gente verificou que foram retiradas, desentranhadas algumas páginas e que não foram renumeradas. Então, a gente vai encaminhar para o setor competente para poder fazer, antes de a gente trazer para o fim. Então, retirada de pautas, processos citados pela doutora Ana Raquel. E, em discussão, os processos aqui relatados. Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Senhora Presidente, é só mais uma vez fazer o registro. Essa questão é comum, dos processos serem carimbados, como recebido. Às vezes, até a identificação da rubrica é complicada, porque só há isso. Não há nome, não há matrícula, não há nada. É uma simples rubrica. E assim, e também é um absurdo que, mesmo que se faça a autuação depois, se possa retroagir no sistema. Se isso acontecer, segurança, contabilidade, nenhuma. É algo que a gente, que eu venho sempre falando aqui, que a gente tem que estar atento para isso. Tem que estar atento para isso. No mais, a questão de numeração de páginas. O nosso regimento interno é um regimento interno prolixo. Até ele diz como é que se deve proceder com os processos aqui dentro. Inclusive, lá tem uma parte que diz a numeração, parece que não deve constar, parece que no alto à direita, em que, inclusive, não podemos fazer a utilização da costa das folhas. Isso tudo é no nosso regimento. Mas, e o Ministério Público, aí, com toda a competência e atitude correta, toda vez que chega o processo lá, ainda mais o alumoso, que não tem numeração, é lógico que isso não pode ser feito lá. Já deveria seguir algo, ter dentro do protocolo. Isso é um absurdo. Seja físico, seja digital. É algo que a gente tem que equacionar, porque sempre essas coisas vão voltar a acontecer. E a nossa segurança em trabalhar, a nossa, os conselheiros, as outras, para cá, ela fica aí meio solapada. São esses os registros, senhora presidente. Como já aconteceu, o conselho também, no gabinete de termos, que mandar os processos para que seja feita nova numeração dos processos. Senhora presidente, quando o processo é fino, é pequeno, não que a gente vá numerar a dos outros setores. A gente, para não ter esse trabalho de mandar, que demora, a gente ainda confere e faz a numeração. Mas isso não é prático. O processo tem que seguir um procedimento contínuo. Então, em discussão, não, estamos em votação já, né? Conselheiro Anselmo. Eu acompanho, também, a relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Conselheiro Fernando. Conselheiro também. Então, para relatar, o conselheiro substituto, Alberto Pires. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores conselheiros, mesmo ministério público, venho relatar aqui o processo também do FUNContas, que também falei, na mesma forma, né? Como lista. Primeiro, aplicação de multas com relação a não enviado de balanceiros. A responsável, a senhora Maria de Fátima Barros Lins, prefeita de Santa Luzia do Norte, exercito 2010. O primeiro processo é o 17.623.2011. Não envio de copo do balancete do mês de setembro de 2010. Processo 17.759.2011. Não envio do balancete, referente ao mês de junho de 2010. O terceiro processo é o 17.628.2011. Não envio do balancete, referente ao mês de outubro de 2010. Quarto processo, número 17.629.2011. Não envio do balancete do mês de novembro de 2010. O quinto processo é o 17.619.2013. Não envio do balancete da assistência social do mês de setembro de 2010. Processo 17.634.2011. Não envio do balancete da assistência social do mês de agosto de 2010. Processo 18.198.2011. Não envio do balancete da saúde do mês de agosto de 2010. Passa agora a relatar o processo relativo à questão do SICAP. Não envio do SICAP. A responsável será Maria Terezinha da Silva Santos, gestora do Fundo Municipal de Educação de Portugal, exercício 2012. O processo é o 13.997.2013. Não envio da sexta remessa do SICAP, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. A mesma forma do SICAP, agora o responsável, o senhor Daniel Rocha Soares, gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Arapiraca, exercício 2012. Processo número 16.689.2013. Não envio da sexta remessa do SICAP, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. E, por fim, relativo ao FUNContas, no envio de contrato, relativo ao senhor Rodrigo Soares Gaia, diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, Ideral. É o processo 13.452.2013. No envio tempestivo, o termo de apostilamento ao contrato celebrado entre o Ideral e a Cícero Barbosa da Silva ME. Houveram defesas, especificamente nos processos 17.623.2011, 17.759.2011, 17.628.2011, 17.629.2011, 17.619.2013, 17.634.2011 e 18.198. A senhora Maria de Fátima, prefeita de Santa Luzia do Norte, o atraso dos envios de documentos em virtude de interferências internas, a exemplo do problema do servidor da internet, sistema de computação, danificação do sistema contábil e assemelhados. O processo 13.997.2013. A senhora Maria Terezinha, a defesa, fala em relação a 20 tempestivos da remessa supercitada, em função de elaboração de documentos que os funcionários ainda não estavam acostumados com o tal. O processo 16.689. A defesa do senhor Daniel, ainda diz que a não foi gerada pelas dificuldades de enfrentar em 2013 contra a remessa de capa, relacionada com o sistema contábil, que exigiu contatos frequentes com a contabilidade da prefeitura. E o processo 16.442.2012, a reputada do senhor Rodrigo Soares Gaia, não apresentou o apresentamento posterior ao período da resolução, mas não justificando o envio intempestivo. Todos os processos tiveram aparecido no ministério público, que se manifestaram pela aplicação da multa em função do não acolhimento das defesas. Dessa forma, eu voto no sentido de aplicação da multa de senhor P. Fausto, para cada processo desse, em relação à senhora Maria de Fátima Barros Lins, CPF 028-857-09-448, à senhora Maria Terezinha da Silva Santos, CPF 382-235-5453, ao senhor Daniel Rocha Soares, CPF 008-284-844, e ao senhor Rodrigo Soares Gaia, CPF 636-528-38497. A lei da aplicação da multa, se identificar o interjetivo de decisão e procedeu com o recolhimento desta multa no prazo máximo de 15 dias após o trânsito julgado e o pagamento da multa que ele foi imposto pelo tribunal a crédito do FUNContas, em consonância com o artigo 2º, do artigo 3º da Lei nº 6.350-2003, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação com a procura regela do Estado para posteriormente da ação de execução, e se identificar a direção do FUNContas para o cumprimento desta deliberação, na forma da legislação em vigor. E assim como o voto...